O ex-participante de reality show Diego Gaskis, conhecido como Alemão, foi preso no Rio por porte ilegal de arma. Jota Abreu tem as informações pra gente ao vivo. Tudo bem, Jota? Bom dia. Bom dia pra você, Casa Grande. Bom dia a todo mundo que nos dá o carinho da sua audiência e nos acompanha aqui no SBT. O Diego Alemão foi encontrado pela polícia com uma pistola e munição no Leblon, zona sul do Rio de Janeiro, uma área nobre. Testemunhas chamaram a polícia denunciando que ele estava ali alterado e apontando o revólver na direção das pessoas. Ele chegou a sair do local em um táxi e os PMs conseguiram localizar esse veículo e, na abordagem, encontraram a arma e oito munições no banco de trás do carro. Ele foi preso, levado pra uma delegacia em Copacabana, só que o ex-participante de reality show foi liberado depois de pagar uma fiança de R$ 4 mil. Mesmo assim, foi autuado por porte ilegal de arma de fogo. Na saída, como a gente tá vendo nas imagens, ele chegou a discutir e ofender alguns diversos jornalistas que estavam ali. Mais tarde, uma nota publicada pela defesa de Diego Alemão informou que ele foi internado em uma clínica de reabilitação. A nota também diz que ele passa por uma profunda depressão e uso de substâncias químicas. Não é a primeira vez que o Diego Alemão tem problemas com a polícia, viu? Em abril de 2020, ele foi preso em Curitiba após se envolver em um acidente de trânsito. Naquela ocasião, ele estaria dirigindo, então, sob efeito de bebida alcoólica e também foi acusado ali pela polícia de ameaçar o outro motorista que tinha se envolvido no acidente e também desacatar os policiais. Agora, vai responder, então, nesse caso agora em liberdade, a polícia civil ali dessa delegacia de Copacabana que vai concluir esse inquérito, apesar dele já ter pago essa fiança, mas vai responder por porte ilegal de arma de fogo, viu, Casagrande? Ele estava ali com declarações completamente desconexas, né? Quem acompanhou, inclusive, a entrevista dele aqui na tela do SBT ou até mesmo nas redes sociais deve ter visto que ele não dizia muita coisa com coisa ali, né? Parece que o raciocínio dele não fazia muito sentido. Aí, o momento exato que ele sai da delegacia é abordado pelos jornalistas. O advogado até tenta tirá-lo ali para que ele não falasse besteira, não se comprometesse, mas ele acaba ali optando por essa entrevista e acaba fazendo esses ataques. Isso é uma pena, né? Até porque fez ali a fama, né, graças ao reality show, mas tem ali uma história pública marcada por essas questões aí envolvendo a polícia, como o J.A.B.O. trouxe para a gente aqui no nosso SBT News. Obrigado, J.A.B.O. por enquanto. Daqui a pouquinho você volta com mais notícias para a gente. Obrigada, J.A.B.O.'s